Ela chegou no cabelo toda quietinha. Né, Jéssica? Igual que não falava, né? E hoje ela tá falando bem, né? A Jéssica chegou na igreja quietinha, não falando muito de São Paulo, que ia voltar pra São Paulo, passou seus tempos, ela conheceu o Pedro, né Pedro? E desistindo de ir pra São Paulo, não sei o que aconteceu, é amor, né? Não, amor? Amor! E glória a Deus, a Jéssica nesse tempo todo dia tem que entrar pra nós, muita alegria. É um prazer ser amigo da Jéssica. É um prazer ter a Jéssica junto conosco. Eu me lembro de quando ela quase que foi embora, pro São Paulo. Eu fiquei muito triste, os irmãos que amam ela também ficaram tristes, e mandavam até mensagens, né? De despedida, mas Deus faz cada uma, né? Nessa época trouxe o Pedro pra ela. E ela desistiu de ir pra São Paulo, né? Olha, irmã, quem ganha somos nós nessa festa, não é você, não. Você faz aniversário e o presente é você, nosso presente. Ela vai chorar. Olha, nós amamos muito a irmã. Amém? E eu quero desejar pra você nessa data, Jéssica, no nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor construírem a licença da tua vida. Que você continue sendo um exemplo dos seus amigos. Que ele continue te abençoando, pra que não demore muito a gente possa comemorar o aniversário do casamento. Amém! Só que pra quem você comemora o casamento, o aniversário do casamento, você tem que comemorar o casamento também, né? É! Então nós temos que orar muito pra que você tenha sido o mais rápido possível que a gente quer comer o próximo orando do casamento. Amém! Vamos louvar o Senhor Jesus pela vida da nossa irmã Jéssica? Mas antes, porém, quero chamar alguns irmãos ali na frente pra falar um pouquinho mais sobre a nossa querida Jéssica. Mas peraí! Não vai ser servida agora, não. Vem cá, em nome de Jesus. Fala por vida, Jéssica. Vamos lá, cê, com as suas palmas, igreja. A Jéssica, eu conheço ela de bom tempo também, né? Eu tenho bom tempo, eu tô com a ver. Mas assim, desde o começo, ela se mostrou uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, amiga mesmo, por todos os olhos. Nossa, muitas vezes a Jéssica me ajudou, eu só coloquei um abraço, mas obrigada a sua vida, né? Nos dias aí, quando eu tive mais problemas, ela tava lá, se você me ajudar. A Jéssica me apreteria a bênção das nossas vidas aqui na igreja. Ela como irmã, como amiga, todo mundo pode confiar nela. Porque ela é uma pessoa que se dispõe mesmo a estar ajudando as pessoas. E, Jéssica, que Deus te abençoe muito, que você continue sendo grandemente abençoada aí na sua vida, que seu sangue se realize, que a sua loja dê super certo, em nome de Jesus. Eu já sou uma cliente, já. E que Deus abençoe você grandemente, Jéssica. Aê, louca o seu com as suas palmas. Outra pessoa que vai falar um pouquinho pra Jéssica, nossa irmã Jamila. A amiga da Jéssica do coração, né? Jamila, pra quem não sabe, gosta muito da Jéssica. A Jéssica e a Jamila são amicíssimas as duas, né? Eu não vejo a Jéssica sozinha da Jamila. A Jamila não é da Jéssica, sempre batendo papo junto, né? A Jéssica é um instrumento de Deus na minha vida, graças a Deus. Quando eu tô em aburso, a Jéssica sozinha. Não só eu, como a companhada dela, e a Jéssica, e a Jéssica, e a Jéssica. E é isso que eu vou falar. Débora! Falou que a Jéssica é uma pessoa maravilhosa. Que... Assim, eu também agradecer bastante, né? Que eu vi um tupido nesse meio, né? É a pida! Oi! Vou contar um pouquinho da história pra vocês. É... Na frente da igreja, eu cheguei pra Jéssica e falei com a Jéssica assim... O Jéssica, o que você acha tupido? Aí ela perguntou assim... Mas, é... A gente só falava assim, que eu subia... Aí ele... Ele é bonito, por quê? Não, porque ele te achou bonita, sempre falou comigo. Aí ela... Ele falou? Eu falei assim, falou! Aí eu falei, meu Deus, eu cheguei lá no Pedro, né? Oi, Pedro, tudo bem? Aí ele, tudo bem! Aí eu falei assim... Ah, não, não vou falar, não. Ah, eu não tenho intimidade pra falar isso, não. Aí eu falei assim... Alan, vocês têm intimidade com o Pedro, tá? Vocês moram juntos, vocês têm intimidade. Aí o Alan... Tem? Eu falei assim... Então... Eu cheguei o verde pra Jéssica, né? Falei assim, pra ela que... O Pedro bem achava bonita, mas o Pedro me falou, não, não, não. Aí a... Ah, o Alan falou assim... Ah, tá, entendi. Beleza, pode achar comigo. No dia do retiro espiritual, a gente tava aqui na... Arrumando, colocando as coisas no caminhão, pra gente poder ir. Aí eu falei assim... E aí, falou com o Pedro? Então, falei com o Pedro assim, que você falou que a Jéssica achou bonito. Aí eu pensei... Não, não, não vou me mexer na liberdade pra Jéssica. Aí eu vou... Vamos sair com alguma errada na história, né? Aí eu falava... Você não me falou a história direito? Aí eu falei assim... Ah, então tá bom. Aí eu falei assim... Então, Jéssica, o Pedro falou que eu não conheço, entendeu? Aí a Jéssica... Aí eu falei assim... Ah, então eu vou me mexer na... Aí eu falei assim... Ah, tá. Aí o Alan... Aqui, vai lá no Pedro, fala com ele assim, que a Jéssica tá esperando ele pra conversar. Aí o Alan falou assim, Mas ela tá esperando mesmo? Aí eu falei, não, isso aí é verdade Isso aí ela tá esperando ele mesmo Vai lá, vai, vai Aí ele pegou e falou assim, tá? Aí ele foi lá, conversou com ela, né? E foi, glória a Deus Mas ficou assim Né, eu dou glória a Deus Porque hoje eles estão juntos, né? A internet dela, né? Gente, a gente amou também A nossa mãe fez parte disso Então, aí hoje eu tô contando Tô contando pra vocês O que realmente aconteceu Nessa opinião de vocês Mas eu tô vendo isso Porque eu pensei, ah, o Tênis tá sozinha A Jéssica tá sozinha Eu não quero que ela venha embora Ah, então, peraí Eu põe a estranhação Você vai usar Chate, não As tranquilatias e vocês estão juntos Breve, breve O maiovado Né, era um tratamento E o casório Os filhinhos E é isso aí, Jéssica Eu te amo muito Te amo muito mesmo Não tem que te perder de São Paulo Então, assim Vi também que você tava precisando de um amor Na sua vida Que todo mundo precisa Todo mundo precisa De uma cara metade E o Pedro também tava precisando E aí eu juntei mesmo Entendeu? Fiz o pé mesmo E é isso mesmo Amém Fiz o pé mesmo Fiz o pé mesmo Fiz o pé mesmo Fiz o pé mesmo Fiz o pé mesmo